Caçador que matou mais de 12 onças pintadas é condenado. A Justiça Federal condenou o dentista temistro Cris Barbosa Freire a pagar indenização de 429 mil reais por dano moral e material devido a caça e abate ilegal de animais silvestres na zona rural do Acre. A decisão engloba o bloqueio e a indisponibilidade dos bens do acusado no montante, como imóveis e veículos, por prática de crime contra a fauna. A Receita Federal libera nesta quinta-feira o pagamento do lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao mês de novembro. A verificação do recurso, que contempla mais de 358 mil contribuintes que caíram na malha fina, pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita. O Cuscuz Paulista foi eleito a pior comida brasileira pela enciclopédia gastronômica Teste Atlas. O prato, composto por fubá, azeitonas, sardinha, pimentão, ervilhas e ovos cozidos, ganhou nota 3 do público nomeado como Conhecedores de Comida, que realizou mais de 5 mil avaliações reconhecidas como legítimas.